Turma do MG Motos, olha que adora esse sol quando bate na igreja, bate em qualquer infraestrutura Olha, tá minha flecha de prata, tô numa cidade chamada Alto do Rio Doce São 220 km de Belo Horizonte, aproximadamente, 040 até Barbacena, de Barbacena vira a esquerda, pode passar por Lafayette também, até Catas Altas da Noruega A cidade é bem acolhedora, 11 mil habitantes, uma casinha aqui, com essas colorações, azul e branco Vou explicar pra vocês o que é, porque que se usava essas cores, existem duas, existem duas vertentes de informação sobre essa coloração aqui, branco com azul Na época, na Europa, os casarões dos poderosos, dos ricos, eles eram branco, pintados de branco com as janelas em azul Isso denotava poder, né, na época dos séculos passados, né Essa é uma vertente E uma outra vertente Diz que Por razões de custo Aqui no Brasil Usa-se muito branco Usa o cal O cal pra fazer a pintura das paredes E o azul Uma certa mistura pra repelir o seto Então tem essas duas questões Então tem essas duas questões Uma por razões de poder E uma outra por razões de custo, né O branco pra... É o cal O azul pra repelir o seto É muito comum a gente ver Esses casalões antigos Quitados dessa cor Então tem essas duas questões Da minha festa de prata Desconhecer do Minas Valeu